Mais um encontro com fã, gente, eu adoro isso, é muito legal. Não, e aí você tá sendo, tipo, muita surpresa mesmo, porque a gente não sabe pra onde a gente tá indo, a gente não sabe quem a gente vai encontrar. Mas isso é meio característico, né? A produção, assim, ela já faz as lives todas, os encontros todos, a gente nunca sabe o que vai acontecer, sempre uma surpresa, é maravilhoso. Ah, hoje é torta na cara. É torta na cara. Não, e a gente tá super ansioso, porque encontrar fã é sempre muito legal, a gente gosta de falar que a gente não tem fã, a gente tem público. Exatamente. A gente quer ter uma relação, assim, bacana com eles, é a galera que faz a gente viver, assim, esconderijo de vida, são eles. É, trazer pro contato físico, né, ali, você conhecer mesmo aquelas pessoas. Saber da história. Que estão sempre trocando nas redes sociais, é muito gostoso. Saber por que que esconderijo mexe com ele, assim, né, porque... Olhar no olho das pessoas de verdade é muito bom. A gente tá super ansiosa, eu não sei o que vai acontecer, pra onde a gente tá indo, a gente... Na verdade, nesse momento a gente tá dando voltas pra confundir a gente, talvez, entendeu? Não sei pra onde a gente tá indo, mas tô ansiosa. Deve ser algum lugar bem legal, o que eles tão falando aí, é, é, deve ser um lugar bem legal. Enrolou um sorteio, aí a gente nem viu os vídeos, a gente não sabe quem são as pessoas, a gente fala com muita gente, então tô na expectativa. Vamos ver o que vai sair. É, nós estamos indo pra Encontra Cegas, com as meninas de esconderijo. Como vocês podem ver, não estamos vendo nada, nada, nada. Estamos totalmente perdidas. Sabemos onde estamos, mas com certeza vai ser muito bom. Ou melhor, já está sendo muito bom. Eu imagino um restaurante, algum lugar pra gente comer, pelo horário, eu acho que deve ser alguma coisa assim, mas por que que eu tô assim, vendada pra ir pro restaurante? É, talvez, não sei, a casa de alguém. Pode ser também, é. Um shopping, talvez. Onde a gente tá, gente? Onde a gente tá, gente? Olha o perigo que a gente correu nos testados. Gente, onde a gente tá? Vocês são loucos. Que lugar é esse? Ai, meu Deus. Gente, vocês... Vocês fazem a gente pro hotel? É isso? Irmã! Gente, que hotel, pelo amor de Deus. Eu nunca entrei pra hotel assim. Cara, mas isso é muito chique. A gente tá num hotel fixe. Gente, eu nunca entrei no fixe. Olha essa vista maravilhosa. Chegaram. Chegaram. Vocês não sabem que, né, gente? É o que a gente tá. E a gente vai esperar a reação delas aqui. Já devidamente vestidas. E aí, mas... E aí, mas... É demais, nossa, tô sem fôlego. Ela é mais bonita do vídeo? Mais do que eu pensava, não, ela é mais bonita, pessoalmente, sem dúvida. Olha só, tudo que ela faz é coisa. Falando de você, Mirella. De você. Tudo que você faz, assim, é coisa. Bonitinha. Ai, maravilhoso. Ai, eu não vou falar. E aí, meninas, encerrando, assim, contras cegas com a gente. Vocês gostaram? Curtiram daqui? Amamos. É delícia, ponto maravilhoso. Esconderijo está de parabéns, meninas também. Tô amando cada minuto. Quero parabenizar a equipe e a todo mundo por esse dia maravilhoso. Só quero saber uma coisa. É a primeira vez quatro pessoas no hotel? Primeira vez. Não. O hotel de quatro pessoas? Não, gente, mas não foi pra fazer nada. Foi pra curtir mesmo. Ah! Não, não se eu julgue, né? Cada um faz o que quiser. Que nem hoje. Mas a gente veio aqui pra curtir, pra bater um papo, pra comer uma pizza. Pois é. E podemos dizer agora que nós somos VIPs. alltid. Que nem hoje. U. E. E. E aí